Bom dia, bom dia meus amigos, é isso aí gente, olha que hoje eu vim aqui com um vídeo mais diferenciado, vim mostrar pra vocês essa planta, pra mostrar pra vocês a importância do sol, da luz do sol nas árvores para o crescimento delas, isso daí eu tive a prova aqui mesmo, comigo, e fui eu que plantei essa árvore aqui ó, essa árvore aqui tem dois anos e meio, ela tem mais ou menos uns 10 metros, olha que árvore maravilhosa, essa daqui ó, ela cresce muito rápido e faz uma sombra de mais ou menos, quase uns 600 metros a sua volta quando é adulto, essa é uma planta que eu recomendo, eu vendo dessas mudas de árvores também viu, são muito boas, então eu vou explicar pra vocês qual é a diferença, a importância da insolação, aqui do lado dessa daqui eu plantei uma do mesmo dia, no mesmo dia, só que os pés de goiaba tava muito grande e fazia muita sombra neles né, então vou mostrar pra vocês a diferença que é o sol com a que não pegou sol, olha só pra você ver, no mesmo dia, essa aqui tem dois anos e meio, ela tá com 10 metros e essa daqui ó, olha pra vocês ver, tem dois anos e meio ó, olha a diferença, olha o tamanho que ela tá, olha, olha só, não tem comparação, vou mostrar pra vocês melhor aqui, o pé dessa, essa daqui ó, são, vamos falar assim irmãs, da mesma data, olha a grossura desse aqui ó, olha que pé, olha que coisa mais linda, olha só, e esse aqui foi o que eu plantei, eu plantei um pezinho, tava com mais ou menos uns 10 centímetros, então é isso que eu queria mostrar pra vocês gente, olha aí ó, a diferença, então aqui ó, tem esses pés de goiaba aqui que eu cortei ó, que eu queria ver essa árvore crescer melhor, eu cortei, não é que eu cortei né, eu pudei ela né, tava muito grande, ela chegava até aqui na frente aqui né, e ela tava atrapalhando o crescimento daquela árvore ali, e dessa daqui também, que é a Cibipuruna, não, essa aqui é a, é, eu esqueci o nome dessa, mas é uma árvore muito linda, que ali tem também, é, então tava atrapalhando o crescimento dessas duas árvores, olha pra você ver agora ó, faz um mês que eu pudei ó, já tá brotando, e essa daqui tem 3 anos, até um pouco mais de 3 anos, não é o tamanho que tá essa daqui, então agora com certeza, eu cuidando, e não deixando ela ficar muito na sombra, mas ela vai pra frente, e olha só, essa daqui agora, começou a dar uma desenvolvida, começou a sair galhos, né, e no pé dela né, você vê que ela tá começando a engrossar, mas é isso aí gente, só queria mostrar pra vocês essa parte viu, olha só que árvore linda ó, 10 metros essa árvore aqui, muito linda, muito linda essa árvore, eu recomendo gente, plantar dessa árvore, principalmente pra fazer um corredor, uma fazenda, muito, muito recomendável viu, essa árvore, a árvore também pau-ferro que é muito boa, esse bipuruna é muito boa, essa daqui é muito boa, tem várias árvores boas, sabe, pra fazer um corredor, que nem um corredor que eu falo, é isso aqui ó, eu falo um corredor numa fazenda, vamos lá, aqui, nós fizemos um carregador do lado de cima, olha que coisa mais linda, olha que lugar maravilhoso que aqui é, aqui, então, isso daqui que eu falo que é um corredor, vocês estão vendo, então imagina só sendo uma fazenda, você tendo a sua propriedade, e fazer uma entrada dessa maravilhosa, com essas árvores que tem a folha fina, folha pequena, que não vai dar muita limpeza, né, não vai cair muito galho, algum galhinho, isso é normal, todas as árvores, mas, muito pouco, muito difícil, muito difícil, olha pra vocês vendo aquela mesma árvore lá, olha que coisa mais linda, olha só, olha gente, essa árvore é maravilhosa, tem aqui ó, do lado dela, tem a cibipuruna, ó, da mesma idade, mas ela é bem menor, coisa mais linda, gente, linda, 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 e eu recomendo, viu, essa cibipuruna, também, uma árvore que eu também recomendo, que ela é um verde muito lindo, você pode ver aqui, as folhas delas são maravilhosas, olha, olha que verde mais lindo, ó, recomendo sim, olha, é um crescimento muito rápido, muito rápido, essa daqui também, essas duas é o que eu mais recomendo, e também tem o pau-ferro também, que é muito linda, né, essa é uma que eu recomendo também, essa daqui é daquela mesma que eu plantei lá, olha, é isso aí, gente, o que eu quero mostrar é isso aí pra vocês, ó, a importância do sol para o crescimento das árvores, é isso aí, Deus abençoe a todos aí, se inscreva no canal aí, meus amigos, é, deixa seu like, compartilha o vídeo aí, dá uma força pra nós aí no canal aí, Deus abençoe, meus amigos, meus irmãos.